E vamos lá, vamos ver música aqui, Julinho? Vamos cantar aquelas que a gente toca nos fandangos E o Santuário do Choco chegando aí, ó Assim começa o surungo, mesclando fumaça e poeira Bota do quarto, tuto, indaia, mulherada e fileira Branca, morena, mulata, casada, viúva e solteira Loucas pra coçar o garrão, num que já arde valer E nisso se ouve o grito, indiana, vocês me ouçam Dá uma forguita pros velhos e saiam derribadas, moça Feito desse recupinho, o chão batido na sala Piso bão e guarda aquele granfino, nenhum igual Santuário da tradição, da chucra, raça, bagual Paredes de pau, apiquei, quinta, furada, neval E nisso se ouve o grito, indiana, vocês me ouçam Dá uma forguita pros velhos e saiam derribadas, moça E assim torcer de queixos cegas que iam contrapassos Descer de torra a babana, numa tarde, demor mais E hoje, naredo, se gruda, igual pepino no varaz Vão empurrando as paletas e retobando o espinha E nisso se ouve o grito, indiana, vocês me ouçam Dá uma forguita pros velhos e saiam derribadas, moça